Olá, tudo bom? Seja bem-vindo! Eu sou o Dr. Paulo Coelho e hoje nós vamos conversar sobre o aparelho ortodôntico transparente. Eu vou demonstrar para você agora o aparelho ortodôntico transparente. Esse aparelho ortodôntico é um aparelho ortodôntico Crystal 3D de sexta geração. A última geração de tratamento ortodôntico dessa linha. É um sistema autoligado que acelera muito o tempo de tratamento e dispensa aqui o uso de acessórios metálicos. Perceba que o fio é branco, que não usa nem tubos nem bandas metálicos e também não tem aqueles elásticos, as borrachinhas, que vão prendendo o fio ao aparelho ortodôntico. Agora uma visão de frente. E dessa vista lateral esquerda do modelo, eu vou estar mostrando para vocês a diferença dos aparelhos transparentes que usam os elásticos para fixar o aparelho. Esse aparelho não precisa. Eu só coloquei aqui para ilustrar as borrachinhas. E aqui sem a borrachinha. Essas borrachinhas, com o tempo, depois de dois, três dias, ela começa a ficar amarelada. Dá um aspecto de sujeira. Esse aparelho tem a característica de não necessitar do uso dessas borrachinhas. O que garante uma estética bem agradável. O índice de aceitação estética desse tipo de aparelho é realmente altíssimo. Os pacientes gostam muito. Então, eu fiz a demonstração desse aparelho e gostaria de convidar você a mandar e-mail para nós com suas dúvidas e sugestões. Por favor, envie um e-mail para professor.drpaulocoelho.com.br e eu terei o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Este vídeo tem um caráter apenas informativo. A apresentação desta técnica não desmerece ou desfavorece outras técnicas de tratamento. Mesmo porque todas as técnicas apresentam indicações e contraindicações. Você deve consultar um ou mais dentistas para eleger a técnica mais indicada ao seu tratamento. Qualquer dúvida, me ponha à sua disposição no e-mail professor.drpaulocoelho.com.br Ficarei muito feliz em poder tirar todas as suas dúvidas. Atenciosamente, Dr. Paulo Coelho, CROSP 49777, especialista e mestre em ortodontia. Obrigado.